Boa tarde professores, aqui quem fala com vocês é a Edilene Arjone, presidente do Simpro ABC e eu venho hoje conversar com vocês sobre essa semana, na sexta-feira teremos aí o dia 1º de maio que é o dia do trabalhador, o dia da trabalhadora e nós estamos passando agora por um momento tão importante das nossas vidas um momento tão especial e ao mesmo tempo tão assustador, nós fomos acometidos aí com uma pandemia de coronavírus temos aí a doença covid-19 matando e assustando tanta gente, esse momento nos pegou de absoluta surpresa estamos agora em casa e percebemos que o nosso trabalho multiplicou, o que estamos fazendo em casa? gravando aulas, fazendo aulas ao vivo, diretamente das nossas salas, estamos junto com os nossos filhos estamos com toda a problemática das nossas casas, todo o serviço de casa, todas as tarefas temos que nos preocupar com alimentação, com limpeza, com as roupas, com as angústias das crianças dos nossos filhos, das pessoas que estão perto de nós temos a preocupação com os nossos parentes, nossos amigos, principalmente os nossos idosos e no meio a tudo isso, nunca trabalhamos tanto e nunca trabalhamos tanto sem nenhum tipo de preparação nós não fomos capacitados para esse tipo de trabalho as escolas simplesmente exigiram que a gente tivesse os equipamentos e fizesse aulas profissionais virtuais isso é um absurdo, isso é uma luta do Simpro ABC que nós possamos vencer esse período com a maior dignidade que tenhamos uma vitória sobre isso que possamos passar por tudo isso com saúde vencendo todas essas demandas o Simpro ABC está ao lado de cada professor cada professora nessa nova realidade nessa tão angustiante realidade nós estamos orientando vocês através das nossas redes de como proceder com esse trabalho tão assustador que estamos vivendo no momento como vocês podem se proteger de tantas demandas e tantos problemas que podem vir a partir daí pessoal, desejamos a vocês uma excelente semana e que na sexta-feira no dia do trabalhador no dia da trabalhadora a gente possa lembrar de todos os professores todas as professoras que não estão recebendo os aplausos que deveriam no meio de toda essa crise também vamos lembrar das vítimas da Covid-19 dos trabalhadores e trabalhadoras que perderam suas vidas das famílias que perderam os seus entes queridos então nós vamos colocar aqui uma campanha para vocês que no dia 1º de maio, na sexta-feira possamos colocar em nossas janelas um pano branco qualquer tipo de pano branco para homenagear as vítimas dessa doença as vítimas e todas as famílias dessas vítimas e no dia 1º de maio os aplausos a todos os professores e professoras que vivem esse momento tão importante então fica aqui o nosso abraço a nossa acolhida para vocês que seja um dia pleno para que a gente possa refletir sobre tudo isso boa sorte para todos professores professoras, muita saúde e vamos passar por tudo isso juntos e vamos lá